Bom dia, Jesus te ama, graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo há prudência. Glória a Deus, Deus é fiel.